Fala galera do canal do Embrapoli, beleza? Tô trazendo o lançamento aqui hoje pra vocês, do meu lado tá a SF1000, ano 1998, 4x4 XLT. Mas aqui é uma realidade que a gente vê pouco acessada aqui na rua, principalmente num estado tão bom igual até essa daqui. Esse veículo, ele vem turbinado de fábrica com uma turbina T300. A gente vai tá fazendo hoje a troca pela turbina K16, que já é mais atualizada e mostra um desempenho muito melhor do que essa daqui original. E por ser um lançamento, a gente vai tá rodando primeiro esse carro aqui no dinamômetro com a turbina original, vendo quantos cavalos de potência que ele tá pegando, quanto de torque, pra depois fazer novamente o teste com a turbina K16 instalada, pra ver qual foi a diferença. E eu já adianto pra vocês que a diferença ficou fenomenal nesse carro aqui. Ele veio lá de Joinville pra tá fazendo a instalação aqui na Embrapoli, aqui em Curitiba. E como sempre, se você quer adquirir esse kit aqui, é só entrar em contato com o nosso time de vendas através do WhatsApp 41, 30, 45, 45, 95, que o pessoal tá pronto pra te vender esse lançamento aqui. Então, bora lá pra instalação da turbina K16 nesse monstro aqui. Chegamos aqui na Atomic Motorsports, onde eles vão tá fazendo pra gente o teste no dinamômetro. A gente vai fazer primeiro o teste no dinamômetro sem o kit K16, e depois fazendo com o kit K16 já instalado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o melhor resultado nas aferições feitas, 99,8 cavalos de potência e 31,4 kg de torque com a turbina original. A gente vai estar considerando esse resultado para estar fazendo a comparação no próximo teste. Vamos começar a instalação aqui como sempre com o Matheus, instalador aqui da Embrapol. E para começar, o que a gente vai estar removendo aí, Matheus? Então, aqui a gente vai começar removendo o filtro de ar, tá? A gente vai tirar esse tubo aqui, esse tubinho da admissão. Vai tirar a turbina do lugar, tá? E daí a gente vai começar o projeto e ver o que a gente vai poder usar para lubrificação, né? Conexões para lubrificação, retorno. E vamos lá, vamos colocar uma K16, vamos ver o resultado que vai sair dessa F1000 aqui. E tanto para mim quanto para o Matheus, essa F1000 aqui é uma novidade. Vocês estão acostumados em ver o F1000 83, 92. Motor 229, né? 229, né? Essa daqui já é um motor X10, então é uma novidade. Para mim é novidade, eu nunca fiz upgrade nesses motores aqui ainda. Então, vamos ver como é que... A gente já assistiu uns vídeos aí que fica bom, vamos ver como é que vai ficar. E é uma raridade essa caminhoneta aqui, né? Sim, é uma raridade. Vocês puderam ver que ela está bem completinha, né? É mais difícil achar essas aqui, ano 98, você vê mais as antigas, né? Essa aqui, principalmente o motor X10. X10, 4x4, né? 4x4, bem interessante. Completinha. Bora começar, então. Vamos começar a desmontar. Não é uma caminhoneta fuçada, né? Ela está bem original, né? A única alteração que foi feita nela foi aumentar o débito de óleo, né? É, eu vi que está mexida na bomba lá, tem sinal de chave lá. Se quiser puxar um zoom aqui, dá pra ver, quer ver? Deixa eu olhar com o meu celular aqui. Ó, dá pra ver que tem sinal que foi alterada a pressão do óleo ali no parafuso, tá vendo? Foi liberado um pouco mais. Foi dado um débito de óleo a mais nela. Mas também foi a única alteração dela. De resto, ela está bem... Pelo que eu vi, tudo original. Final. A turbina original ainda está bem boa. A turbina original ainda está bem boa. A turbina. Tiveu no original. Demorou, mas saiu. Matheus encontrou um pouco de dificuldade aqui pra tirar os parafusos, né? Que por nunca ter mexido, estava bem difícil de... Bem apertado, cheio no original. Uhum. Isso aí. Então aqui, já tiramos a turbina, beleza? Agora a gente vai começar um projeto, né? Pra gabaritar as peças. Vou só prender o caracol quente. Por que eu não pego a turbina? Porque se eu tiver que fazer algum ponto de solda, pode respingar alguma coisa na turbina. Então eu só pego o caracol quente, ponho ele no lugar e vamos gabaritar o escape. Esse aqui o cliente quer uma surpresa. Vamos botar um pente na turbina, né? Vamos gabaritar o pente. Então vamos começar o projeto. Vai ser bem difícil aqui. Vai ter que fazer aquela curva ali. Vai ter que sair nesse escape aqui. Vai ser bem, bem engenhoso aí. Mas vamos lá. Instalação finalizada no veículo, como vocês estão vendo aí. A montagem do kit é fácil, não é necessário nenhuma alteração interna no motor. Então vale muito a pena você fazer a troca pela turbina K16. Nesse caso aqui, o cliente solicitou a instalação no filtro esportivo. Mas fica ao seu critério adquirir ele separadamente. E hoje a gente está aqui na Embrepoli com uma visita que veio lá de Rondônia. Pra estar conhecendo aqui a empresa, né? Eu estava passando aqui por perto. Acabou vendo aqui na Embrepoli pra estar conhecendo. É o Eli Ebert. Ele veio lá de Rondônia. Que ele também tem uma F1000 XLT igual a essa daqui, que é do ano 97, né? Sete. Modelo 98. A gente deixou ele dar uma volta, né? Porque já que ele tem um carro, já viu a diferença aqui com a turbina K16 instalada aqui no carro. Ele vai estar comentando, assim, o que sentiu, assim, de diferença, né? Pois é, rapaz. Eu vi que a turbina, ela enche muito cedo, né? A caminhonete está sempre esperta. E a progressão, o giro sobe e a turbina acompanha. Realmente a caminhonete está diferenciada. Eu gostei muito da pressão da turbina aí. E ele veio aqui de pertinho, né? A Rondônia deu quantos? 2.900? Vai ser uns 2.900 quilômetros. 2.900 quilômetros pra vir aqui conhecer a equipe da Embrepoli. E você vai poder conferir o teste no dinamômetro com o kit turbo K16 instalado. A gente testando o carro na rodovia pra ver o desempenho dele no nosso próximo vídeo. Então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal pra gente saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E também você não perder quando a gente lançar esse vídeo. Também não se esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, que a gente posta conteúdo todo o dia relacionado a kit turbo e kit intercooler na linha diesel. E como sempre, muito obrigado pela sua visualização e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho